A próxima safra de grãos vai ter novo recorde e deve ser de 185 milhões de toneladas. Os destaques são a soja e o milho. A safra de grãos 2012-2013 deve ser 11,3% superior à anterior e alcançar novo recorde. O destaque deste quinto levantamento apresentado pela Conab foi a soja, que cresceu 25,7%. Logo em seguida, aparece o milho, com uma produção estimada em quase 41 milhões de toneladas. Os resultados refletem os investimentos no setor e também o clima favorável à produção. Certamente o clima é o fator que está incrementando, está ajudando, principalmente na região sul. Nós tivemos uma recuperação muito importante em relação à soja, que tem permitido uma recuperação em termos de produtividade e ultrapassar os 80 milhões de toneladas, que era já uma expectativa que nós tínhamos desde o primeiro levantamento. Agora, um dos desafios é a necessidade de ampliar a capacidade de armazenamento dos grãos. Para isso, o governo pretende contar com a ajuda da iniciativa privada. A produção avança muito forte e a armazenagem não consegue acompanhar. Mas o governo tem os investimentos, tem recursos para investimento e nós estamos melhorando. Nós temos uma discussão já com o BNDES, encaminhado hoje de manhã pelo ministro Mendes, para que os recursos do BNDES, para que ele seja ampliado, para que não seja só para equipamento e também seja para obra civil, que é extremamente importante.